E aí, galera? Esse vídeo vai especialmente pra quem pediu aqui nos comentários três opções de lanches saudáveis pra quem corre. Tá vendo por que é importante a participação de vocês? Conta aqui pra gente o que vocês estão achando, manda dúvidas, sugestões de temas, porque esse vídeo vai especialmente pra quem pediu, pra quem corre e quer saber o que comer ali no lanche da manhã, no lanche da tarde, uma opção saudável. Então, a gente veio aqui ao consultório da nutricionista Karina Morim, que também é corredora, e ela vai contar pra gente agora quais são essas três opções de lanchinhos saudáveis. Olha, eu gosto muito de colocar cuscuz com ovo à tarde, por mais que você fale, nossa, mas cuscuz à tarde não é uma refeição principal? Não, gente. Ele entra muito bem como um lanchinho da tarde ou até mesmo um café da manhã. Por quê? Carboidrato de boa qualidade, né? E a proteína. A gente acha que a recuperação muscular acontece só num pós-treino imediato e acontece ao longo do dia inteiro. É importante ao longo do dia inteiro a gente colocar alimentos com um teor de vitaminas, minerais, né? De carboidratos e proteínas de boa qualidade aí. Também gosto bastante da tapioca com franguinho desfiado. Ai, que delícia. Que é uma delícia, porque sacia. Porque se a gente ficar comendo só snackzinho que não sacia, você vai querer comer um monte de alimento não saudável no final do dia, né, Nath? Esse lanchinho da tarde, ele é o ponto principal pra gente não exagerar no jantar. Ih, quem nunca errou? Exatamente. E gosto muito de panqueca com aveia e mel também, eu acho que é uma ótima opção. É lógico, esses lanches a gente tem que ter uma certa programação pra preparar, né, Nath? Quem não tem muito tempo, por exemplo, o que a gente pode fazer? Levar um iogurte natural, uma fruta ou dois tipos diferentes de frutas e um cereal ou umas castanhas também, que eu acho que é um lanchinho que dá pra gente fazer onde a gente estiver, né? Que eu acho que é prático, rápido e também nutritivo. Tudo é também questão de se organizar durante a semana, né, Nath? Car, o que essas opções têm em comum, por exemplo, de composição, assim, de macronutrientes? É, todas têm proteína de alto valor biológico e carboidrato pra recuperação do glicogênio que a gente gastou durante o exercício, certo? E isso pensando numa pessoa que treinou de manhã, né? Mas se for uma pessoa que vai treinar à tarde, por exemplo? Aí a gente já reduz um pouquinho o consumo de proteína, que é aquela questão da proteína ser uma digestão mais lenta, e aí eu procuro colocar um teor mar de carboidrato. Por exemplo, a tapioca é legal, mas aí eu coloco com recheio de geleia, ou a própria banana com tapioca é legal. Não coloco o cuscuz, porque o cuscuz ele tem bastante fibra. Panquequinha de banana também tem bastante fibra por conta da aveia. Então, ou só a banana com mel, né, de uma, duas bananas, depende, né, da pessoa que vai fazer o treino e do treino, certo? Então, eu procuro sempre reduzir proteína e aumentar carboidrato. Às vezes um pãozinho, como eu falei, um pãozinho branco com uma geleia, ou um pãozinho branco, a gente adora colocar pãozinho com banana à tarde também, para o paciente que vai treinar, né, no final do dia. Essa é uma informação legal, né, tem que ver se esse lanche, seja o lanche da manhã ou o lanche da tarde, ele vem antes ou depois do treino. Exato. E se ele, como é que ele vai complementar com a refeição principal que vem logo depois, né? Então, se for o lanche da manhã, ele acaba sendo um complemento para o pós-treino, e um pré-almoço, né, onde vai ter toda essa fartura ali de alimentos. Agora, se for um lanche da tarde pré-treino, ele vai ser um pré-treino, então aí tem que evitar aqueles alimentos. Então, eu sempre procuro colocar esse lanche da tarde pré-treino com esse intervalo de pelo menos duas horas antes do treino. Também é importante, para você digerir, absorver, e realmente aquele alimento virar energia durante o seu exercício. Até quatro horas, a gente ainda fala que seria quase um pré-treino aí, tá? Já vai estar realmente a energia dentro do músculo. Maravilha, que é tudo que a gente quer. Exato. Então, bora recapitular. Três opções de lanche saudáveis são cuscus com ovo, tapioca com frango e panqueca de banana com aveia, certo? Exatamente, Nath. Isso para quem já treinou. E para quem ainda não treinou? Aí a gente tem que reduzir a proteína e as fibras e aumentar o carboidrato. Então, essa tapioca, ela entra com recheio de banana ou com um recheio de geléia ou mel. A gente não coloca cuscuz e a gente coloca só a banana. Umas duas bananinhas amassadas com uma canalinha também entraria como um bom pré-treino. E também dá para ser um banana bread, né? Que é o próprio pãozinho sem ser integral. Uma banana, um fiozinho de mel, fica um ótimo pré-treino. E super prático também, né? Super prático, né? Além de saudável e gostoso. Ká, muito obrigada. E aí, anotou as dicas? Curtiu? Conta aqui para a gente o que você achou. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho